A tecnologia One surgiu para ser a número 1. Graças ao seu sistema para portarias de condomínios e empresas, oferecemos uma experiência de acesso totalmente nova e melhorada, com agilidade, facilidade de implantação e com você no controle total, contando com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com nossa solução, o morador tem à sua disposição diferentes meios de acesso, como tag identificada, biometria ou aplicativo exclusivo. Os veículos, sempre um por vez, ganham trânsito por meio de controle remoto identificado ou etiqueta veicular. Já os prestadores de serviços e convidados recebem acesso diretamente dos moradores via aplicativo. ou por contato com a central de atendimento através do interfone. Isso tudo significa agilidade na hora de entrar e sair do condomínio, mas sem perder em segurança. Nossa solução é capaz de identificar na hora qualquer tentativa de entrada sem autorização. E tudo fica registrado em áudio e vídeo dentro da plataforma. E mesmo que o sistema esteja offline, as funções de portaria continuam ativas, permitindo o trânsito normal dos usuários. Com a nossa tecnologia, você garante eficiência e simplicidade de uso, além de conquistar uma série de comodidades, como agendamento de área comum via aplicativo, acesso ao quadro de avisos e também as câmeras do condomínio. Isso sem falar na melhora da segurança e em uma economia de até 50% dos custos. Deixe quem entende a importância de vir na frente cuidar da sua portaria para você. One. Tecnologia que vai na frente. Uma. Tecnologia que vai na frente.